Salve rapaziada, antes desse vídeo começar eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram e para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil da Portal de Créditos marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar e serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro link da descrição e participe porque eu não tento jogar profissionalmente, porque não vale a pena ah entendi mano, porque não vale a pena cara, jogar com o ZP profissionalmente, pra mim não oh meu Deus bom trabalho o granada precisa ganha muito com a Lord Job tá dependendo ela que eu subo cara tipo e depende quantas contas eu tenho para subir desde dezembro eu tô sem pegar conta tá ligado porque eu tô lotado velho falta acho que mais quatro ou cinco contas para mim finalizar todos para daí eu começo a pegar mais entendeu senão eu perco o controle eu tipo toda semana vem pessoa atrás de aula de óbvio o problema é aquilo tipo eu não posso ficar me enchendo de contas tô desde o final de dezembro já ruim tá ligado doentes caralho eu tô tomando tava tomando remédio de covid tipo velho todos os colaterais bateu em mim mano eu tô ruim até agora tá ligado tanto é que tipo ontem como vocês têm ideia ontem o dia todo eu comi um cachorro quente eu não consigo comer porque eu passo mal sempre que tô passando mal eu tô sem comer já tem uns três dias e todo dia tipo eu faço só uma refeição no dia que é o que eu consigo porque senão eu faço dia todo passando mal esse é um melhor para daí pegar mais cara sume do mapa velho e aí né que salve você gastou muito no crossfire eu não tenho mais conta não mano vem de minha conta eu sei o sérgio só que tipo não tem que fazer mano o remédio que eu tava tomando com o vídeo é muito forte cara fica muito forte é um remédio que realmente vai bater colateral não adianta eu vou pegar o nome aqui eu vou mostrar para vocês vocês têm ideia o bagulho não tem nem caixinha mano o cara me vendeu me vendeu não o cara me deu assim aí só me deu uma embalagem assim também nem caixinha as de trome em cima de 500 gramas nome do remédio para muito forte isso aqui velho parece antidepressivo bagulho eu tive que ir na cidade vocês têm ideia mano eu não conseguia respirar parece que eu pesava 200 kg velho puxava ar não vinha tá ligado sensação horrível do caralho parecer que eu não quero me importar a mim agora eu vou pegar um o carro mas o o fint Minha mina que pegou covid, eu tava com sintoma mais forte do que o dela, e o meu teste deu negativo em tudo O dela deu positivo com covid, caralho, ela só tava sentindo o gosto das coisas amargo, manja Mas eu, velho, tava com 40 de febre, os caralho, fraqueza, dor nas articulação, porra toda, dor na nuca Mas o meu deu negativo Mas mesmo assim, tipo, pra mim, eles prescreveram o remédio de covid, e pra ela só deram o de pirana Mas eu trouxe nem antibiótica forte mesmo, não, os colaterais eu já tomei por um tempo Ué, mano, é uma sensação escrota demais, cara, tipo Ó, eu tive diarreia, tive indisposição, sei lá, tomo água, parece que eu comi um cavalo, tá ligado? Tipo, eu fico estufado o dia todo Se eu dar uma voltinha ali de quarteirão ali, tipo, eu já tô ofegante Tipo, você puxa a ar e não vem, parece que você pesa 200kg no bagulho A sensação é horrível, cara, horrível Você deita assim na cama, não dá vontade de fazer nada o dia todo, cara Você fica só vegetando, você só existe, só Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Sim, viu, tá dando pra ir sim Confia, confia Tô treinando igual o Colley, mano Quartão eu tô Tomar a lemar conseguindo levantar da cama Tô treinando sim Perdeu o peso? Cara, eu nem fico atrás de balança não, mano Mas eu reti pra caralho por causa do remédio Lançada! Tocando smoke! Mas só Segure essa granada! Bom, deixa eu ficar preparada Tocando smoke! Bom, vai gostar Boa, vai gostar Boa, vai gostar Vom, vou usar Flameledade Tocando smoke! Tocando smoke! Flameledade Trêmios Tocando smoke! Tocando smoke! mano que time é esse velho tô entendendo como é que o meu time tá morrendo assim não velho puta que pariu cara só você fica aí velho porra viado toda hora é o mesmo cara viado o cara só fica na porra daquele lugar velho Boa tarde moscou aí vai perder para o meu mano é o maninho dele galerinha vou perder para o homem do Saneca ontem meu Deus o homem dele gente vou perder para o macho alfa dele ontem fofinhos oh meu Deus o Sanequinha fala os apelidos carinhosos de vocês dois Saneca fala que lindos o meu Deus é sempre esse cara e de novo no mesmo lugar cara sempre ele sempre você sempre mesmo lugar um bota fonte original do jogo caralho o jogo já vem com a fonte original aí o cara atira e tem que me perguntar como bota entendi essa pergunta o meu quarto ciborgue m4 mais pico a mesmo não tem diferença eu vou trazer a ciborgue é a melhor que tem mano em sequência vem a predador a minha opinião a ciborgue é a melhor sim mano mano gente cara gente eu dei um tiro na cabeça dele eu rajei o corpo dele mano que 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 aconteceu aqui cara a mano foda-se é crossfire velho nem sei porque eu tô tentando entender é crossfire velho as vezes eu esqueço Nossa Senhora pãozinho e agora eu pinei então Ué Nossa Senhora o que velho Nossa Senhora o que gente não é possível que Live que vocês estão vendo cara porque não é possível mano porra vou ter que abrir ver a live na tela e mostrar para você isso aqui ó todo o resto dia você mas caralho maluco eu dei um tiro na cabeça eu ragei o peito do cara o jogo não contabilizou e eu pinei agora caralho não é possível cara vocês que Live é essa que vocês estão vendo mano eu vou ter que botar o bagulho na tela cara não é possível isso ai vocês estão falando que eu tô pinando é sério isso cara não é impossível velho tão cego tá achando outra Live então velho eu vou voltar para olha essa merda e olha essa merda e olha essa merda não aqui eu pinei pinei ainda penei ó ó olha a merda ó cabeça duas vezes cabeça peito e mais três rajada no peito pãozinho pino caralho velho realmente realmente é penei então velho então penei dois rajadão na cara sete no peito eu penei porra o jogo é ruim mesmo mas você penei tá bom não tá bom então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Salve Damiano Salve Damiano